Ah, o Léo quer falar alguma coisa? Bom, iniciando a sessão do dia 22 de junho de 2021, sessão da tarde, começando pelo item 108 da pauta, Super Gasbras. Esse processo vai ter sustentação oral, doutor, doutor, cadê aquela planilhinha com... Daqui a pouco ele vai entrar, né? Pode autorizar, Patrícia. Ok, presidente, farei a convocação. Item 108 a 112 da pauta, doutor, no item RIC. Seu processo será ajudado agora. Por favor, ele está no site e no privado do chat. Vamos. Doutor Luiz Henrique Barros de Arruda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor Luiz Henrique. Boa tarde. Seja muito bem-vindo à turma 3401. Nós vamos começar pelo item 108, processo 13603-720-646-2009-14, Super Gasbras. Só um detalhe, nós temos, na verdade, cinco processos que pode-se dizer de igual teor. A discussão é a mesma, é a mesma empresa, são períodos diferentes, mas a discussão é crédito de PIS e COFINS, de mesma natureza. Fred, chamados fredes primários, e fredes de venda. Talvez possamos julgá-los todos juntos, porque eu acho que o acordo não será diferente. Eu ia sugerir isso mesmo. Inclusive, o patrono até apresentou memoriais de forma conjunta, deixando claro que não tem nenhuma diferença, eu também não tenho nenhuma diferença nos processos. Acho que se a gente julgar o item 108, a gente pode aplicar o mesmo resultado. A única diferença é que uns são PIS, outros COFINS e os períodos, mas a natureza realmente não tem diferença. O que me dá 75 minutos de sustentação oral, né? O senhor vai precisar disso tudo mesmo? Não, não. Então, se ele quiser fazer o frete, né, aperta. Se eu fizer isso, até eu me sinto estimulado a julgar contra. Então, vamos começar com o processo da relatoria da conselheira Fernanda Cotizias, que tem a palavra nesse momento. Bom, o processo já está na pauta. Como o relatório da DRJ estava muito confuso, eu resolvi eu mesma fazer um relatório mais curto e um pouco mais claro para que vocês entendam. Na verdade, a discussão é bem simples, né? Trata-se de pedido de ressarcimento e compensação de créditos de PIS, COFINS, não cumulativos, realizados por meio de perder comp. A DRF Contagem, com fundamento no termo de verificação fiscal, definiu parcialmente o pleito, homologando parte do crédito que é declarado. A parte não homologada refere-se às despesas com frete, teoricamente, né, e armazenagem de GRP para revenda, os quais, no entendimento da fiscalização, por estarem relacionados a produtos sujeitos à tributação concentrada na origem monofásica, de forma que as operações da empresa estão sujeitos à líquota zero, não teriam condom de gerar créditos. A empresa apresentou uma manifestação de inconformidade com o intuito de demonstrar seu direito à homologação integral do crédito plateado, argumentando que está qualificada na ANP como revendedora autorizada de GRP e que, diferente do informado no TVF, as despesas que se credita dizem respeito apenas aos fretes na aquisição do produto e para revenda, os quais, diferente do GRP, estão sujeitos à tributação das contribuições, motivo pelo qual deve-se reconhecer a existência de crédito. Por sua vez, a DRJ de Belo Horizonte conclui pela improcedência da manifestação de inconformidade, fundamentando que as despesas com aquisição de produto e revenda devem seguir a regra imposta ao produto. Assim, sendo a aquisição de ELP tributada alíquota zero e, portanto, sem direito a crédito, as despesas derivadas devem receber o mesmo tratamento. A decisão foi assim inventada. Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da manifestação de inconformidade. O processo foi encaminhado ao CARF e sendo bem distribuído para análise de voto. É o relatório, presidente. Muito bem. Obrigado, conselheira Fernanda. Passo a palavra para o doutor Luiz Henrique fazer a sua sustentação oral. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, seus familiares. E eu vou me permitir fazer uma projeçãozinha, que eu acho que facilitará a compreensão da matéria e dos argumentos... não, peraí, perdão. Perdão. Vou até distribuir para vossas senhorias também. Deixa eu ver se está aqui. Ah, ok. Muito bem. Bom, então. Bom, foi muito bem relatado. São cinco recursos voluntários que tem, por objeto, pedidos de compensação, que foram transmitidos, saldo credor de pis e cofins, formados primordialmente por créditos calculados sobre fretes. São fretes de duas espécies, com operações bastante diferentes, e foram pagos pela recorrente a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. É importante aqui ressaltar que, como já foi dito, embora o produto aqui vendido seja GLP, que está sujeito à tributação concentrada, a recorrente está sujeita a regime não cumulativo. Isso é uma questão indiscutível. E esses fretes, então, são de duas espécies diferentes. Uma, o gás de quefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, que é comprado ao Galanel, pela recorrente, a preço FOB, também é importante destacar isso, e o fornecedor é a Petrobras. Então, esse frete é pago a pessoas jurídicas transportadoras, com relação ao autônomo, que trazem o gás da Petrobras em caminhões-tanques até o estabelecimento da recorrente. E a outra hipótese de crédito também postulada, são de créditos de transporte do gás de que é feito de petróleo, depois de acondicionado, em botijões, até os seus clientes. Quer dizer, um é o frete da compra, chamado frete primário, e o outro é o frete de venda, relações completamente diferentes. Bom, para eu tentar aqui compreender a operação, eu fiz um esqueminha, espero ter sido feliz, onde a recorrente aqui está pintada de amarelo. É a Supergasbras, como eu disse, sujeita a PIS e COFIS não acumulativos. Ela, então, em que consiste a sua atividade econômica primordial? Como disse, ela adquire, compra a granel, o gás em que é feito de petróleo, da Petrobras, que vende a ela a valor fórico, quer dizer, se ela quiser ir lá buscar. Ela, então, contrata pessoas jurídicas. Há um detalhe importante, como eu disse, o gás em que é feito de petróleo está sujeito à tributação monofásica na refinaria, as alígotas de 10,2 e 47,4, respectivamente, de PIS e COFIS. A recorrente, então, contrata transportadoras, são todas empresas de grande porte, com caminhões de tanque, e que, por essas operações, evidentemente, cobram pelo frete, e estão elas sujeitas ao PIS e COFINS normal, base de cálculo normal. A recorrente, então, fabrica os botijões e cilindros. Nesses botijões e cilindros, ela envasa, ela acondiciona o GLP e vende a preço CIF. Ou seja, contrata ela outra transportadora para fazer o transporte dos botijões e cilindros até os seus clientes, varejistas ou estabelecimentos de grande porte. Evidentemente que, dada a incidência concentrada na Petrobras, ela não se acredita do valor do GLP. E na venda do GLP, a alíquota está reduzida a zero. Mas, como ela está sujeita ao regime não cumulativo, ela entende que faz jus aos créditos calculados sobre o frete que ela paga outras pessoas jurídicas, tanto na compra quanto na venda. Bom, vou começar, no fim, porque é um dispositivo sócio que fica de mais fácil, mais palatável, que é o frete na venda. Qual seria, então, a origem do frete na venda que não sei por que está sendo negado? Porque o direito a esse crédito, ele é expresso na Lei nº 10.833, no seu artigo 3º, inciso 9, que diz que a pessoa jurídica pode descontar créditos calculados em relação à frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, que é o caso. E diz ele, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, inciso 1 e 2 é quando o contribuinte é se dedicado à atividade comercial e o 2 quando é industrial. Então, seja ela enquadrada como um comerciante ou industrial, o direito ao crédito me parece que está expressamente assegurado. Esse direito é estendido pelo artigo 15 ao PIS e, porém, lembrar que o fato de o GNP, na sua venda, estar sujeito à alíquota zero, à receita do GNP, não altera em nada o direito ao crédito, porque está garantido pelo artigo 17 da Lei nº 11.033, que diz que vendas efetuadas à alíquota zero não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados. Então, a nosso ver, isso aí é praticamente uma disposição literal. A rigor nem deveria ter sido indeferida a compensação e nem deveríamos estar discutindo esse assunto em grau de recurso voluntário. Esse assunto seria de ter se esgotado. Não é por outra razão que a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, eu trago aqui, exemplificativamente, cinco acordos, inclusive de interesse da própria recorrente, nesse sentido. Eu não vou lê-los todos, evidentemente, para pegar aqui o primeiro, PIS-PASEP, aquisição para revenda, alíquota zero, incidência concentrada, crédito sobre frete, possibilidade. E aí vai, eu trouxe aqui cinco acordos, que eu não vou ficar, como disse, repetindo, para não tornar enfadonha a minha sustentação oral. E acrescento também que a terceira sessão, na sua segunda turma ordinária, também já se manifestou no mesmo sentido. Acordo aqui de 2020, setembro do ano passado, de mesmo teor, incidência não cumulativa, revenda de produtos com incidência monofásica, desconto de crédito, despesa de frete, operação de venda, é plenamente possível por esses dispositivos que nós já citamos aqui, inciso 9 do artigo 3º. Bom, então, expostos os fundamentos do chamado, do crédito sobre o chamado frete de venda, que é a despesa, elegavelmente, agora vamos ver a questão do frete de compra. O frete de compra, defendemos nós, ele está calcado em dois dispositivos também do artigo 3º, agora da 10.637 e da 10.833. O inciso 1, que citamos recentemente, que admite o direito de crédito calculado sobre bens adquiridos para revenda. diz a sua linha B, exceto, por exemplo, o gás de quefeito de petróleo. Mas veja, o preço do gás de quefeito de petróleo não foi objeto de crédito pela recorrente. Isso aí ela não discute. Essa exceção está sendo atendida. Mas ainda que se entenda que não deveria, mas bens adquiridos para revenda, o frete está encaixado nisso, ela é também uma empresa industrial. Aí o inciso 2 assegura o crédito de serviços utilizados como insumo na fabricação ou na produção de bens sujeitos à revenda. Então, pelo inciso 1 ou pelo inciso 2 acreditamos que o direito ao crédito está assegurado. Eu saliento aqui também o parágrafo 1 desse artigo que diz que o crédito será determinado mediante a aplicação da linha que está prevista no inciso 2 sobre o valor dos itens mencionados no inciso 1. No inciso 1 está o GLP e defendemos nós que está também o transporte do GLP do estabelecimento da refinaria até o estabelecimento da recorrente. Primeiro, porque faz parte do seu custo de aquisição. E segundo, porque a própria Receita Federal tem entendido assim reiteradamente trago aqui duas soluções de consulta das duas maiores regiões do país a 768 onde está aqui o processo citado com toda clareza a pessoa sujeita a sistemática de não cumulatividade do COFINS pode descontar crédito calculado em relação a bens adquiridos para revenda e diz o frete pago na aquisição de bens para revenda a pessoa jurídica domiciliar do país que é o caso pode gerar crédito. Então, quer dizer, a palavra bens no inciso primeiro do artigo terceiro da lei 10.635 10.637 10.833 abrange o frete no transporte dessa mercadoria segundo o entendimento da sétima e no mesmo sentido trouxe aqui também uma solução da oitava isso é hoje caso que também não se discute. Bom, mas então o que diz a instância recorrida? Que o frete não daria direito a crédito porque o gás liquefeito de petróleo não dá direito a crédito. Então, o que nós queremos destacar aqui é que uma coisa e isso não se desrespeitou é o preço do GLP. Este sim, quer dizer, a nosso ver a lógica subjacente ao regime de não cumulatividade associado à tributação monofásica então se essa empresa está sujeita a adquirir produtos que foram tributados monofasicamente mas ao mesmo tempo ela está sujeita ao regime não cumulativo ela só pode ser compreendida como vedação ao crédito do valor que foi tributado de maneira concentrada na origem e o que foi tributado foi o preço do GLP vendido fora. O transporte do GLP é uma operação autônoma e que por conseguinte embora para fins contábeis deva ser de acordo com o decreto de 1598 computado no custo de aquisição da mercadoria mas para fins de crédito ele é uma operação a ser apreciada de maneira isolada da operação tributada monofasicamente. Além disso já disse anteriormente o GLP deve ser considerado um insumo do processo industrial não podemos esquecer que a recorrente em primeiro lugar fabrica os botijões e os cilindros que são transportáveis para os clientes em segundo lugar ela acondiciona o GLP adquirido a granel nessas embalagens que ela mesmo fabrica. Em terceiro lugar quando esse botijão é reutilizado e nós sabemos que eles são ela por força de legislação da ANP era obrigada a revisar testar esses botijões qualidade de estanqueidade refazer a pintura trocar válvulas de segurança trocar as bases de alças colocar novos lacros o que é também considerado um processo industrial de restauração ou reacondicionamento e por fim ela vende o GLP assim acondicionado a distribuidores e varejistas dessas atividades então ainda que por força de política tributária o gás de quefeito de petróleo tenha sido excluído do campo de incidência do IPI mas essas operações são ontologicamente operações industriais perfeitamente caracterizadas e definidas no artigo 4º do regulamento do IPI por referência à lei 4.502 de 64 e ali estão nos exatos termos dessa legislação as operações de transformação que ocorrem com os botijões e cilindros de acondicionamento que ocorre quando esses o gás de quefeito de petróleo é acondicionado nessas embalagens de consumo e na renovação e restauração dos cilindros e botijões reutilizados então a recorrente é uma fabricante negavelmente o GLP é um insumo do seu produto industrial de acondicionamento e como tal o transporte é uma atividade essencial ao desempenho da sua atividade econômica e sobre o conceito de insumo vocês sabem muito bem mais ou menos recentemente a primeira sessão do STJ já se manifestou no julgamento do RESP 1221 170 estabelecendo que considera-se como insumo eu vou aqui para o final o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância ou seja considerando a imprescindibilidade a importância de determinado item serviço e aqui está o frete evidentemente para desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte mas eu vou além eu vou em a primeira sessão antes disso já tinha se manifestado sobre a possibilidade de cálculo e aproveitamento de crédito no chamado frete primário na DLP mas numa atividade também sujeita a tributação monofásica que é a de revenda de automóveis aí temos ali o julgamento do RESP 1215773 onde a primeira sessão o STJ disse que permite desconto de crédito calculado em relação ao frete quando o veículo é adquirido da fábrica e transformado transportado para a concessionária de cliente que é o que ocorre com o GRP além disso trago aqui um acordo de 2019 da Câmara Superior de Recursos Fiscais que admite até mesmo o crédito no transporte entre estabelecimentos de matéria-prima e entre estabelecimentos da mesma empresa e encerro um acordo dessa terceira sessão do caixa da segunda turma ordinária com características praticamente idênticas a ela tratando também do direito de crédito ao frete primário dizendo aqui regime monofásico na parte que eu destaquei amarelo diz bom vou ler até um pouco mais ele disse assim o artigo terceiro garante direito de crédito correspondente a produtos adquiridos para revenda mas excetua textualmente o direito de crédito na aquisição de produtos farmacêuticos no nosso caso na aquisição de GNP gás de refeito de petróleo os quais são tributados no regime monofásico tal exceção contudo não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do produto farmacêutico para revenda que compõe o custo de aquisição isto porque disse a segunda turma o frete é uma operação autônoma paga a transportadora na sistemática de incidência da não cumulatividade sendo os regimes de incidência distintos do produto combustível e de frete de transporte permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador essas são as razões eu acho que me contive dentro dos dos 15 minutos se passei peço desculpas nós acreditamos que os recursos voluntários venham a ser providos por vossas senhorias muito obrigado obrigado doutor Luiz Henrique não houve ultrapassar de tempo até que ficou abaixo considerando que são cinco processos então vamos ao voto da relatora obrigada doutor na verdade o doutor Luiz Henrique que ele até foi mais fundo do que a própria fiscalização ele fez um trabalho bem mais detalhado do que a gente vê nos autos de fato vamos para o meu voto recurso voluntário e tempestivo e reúne todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei motivo pelo qual deve ser conhecido conforme indicado no relatório vai ser uns presentes autos sobre homologação de créditos pleiteados em perder como parcialmente homologados pela fiscalização em sede de despacho decisório a parte não homologada objeto da LIDE refere-se a despesas com a frete de aquisição e revenda de LP cujo entendimento da fiscalização é que por o produto estar sujeito a tributação concentrada ou monofásica de modo que as operações da hora recorrente sejam realizadas sob a alíquota zero não há direito a crédito sobre os insumos e consequentemente despesas correlatas por sua vez a recorrente defende que os fretes fazem parte do custo de aquisição da mercadoria sendo a despesa arcada pela empresa com sujeção normal ao piscofins não como ativo o que implica na necessidade de acreditamento e que os fretes de revenda tenham a mesma lógica considerando que os pleitos da recorrente foram submetidos à análise manual da fiscalização cuja conclusão foi pela homologação parcial apenas em razão da natureza dos créditos pleiteados verifica-se que a discussão dos autos é meramente de direito não havendo dúvidas quanto às questões probatórias e ou de valoração dos créditos pleiteados a questão do tratamento empregado a despesas de frete quando os produtos e insumos adquiridos não estão sujeitos à tributação ou a alíquota aplicável é zero não é nova trata de situação frequentemente enfrentada pelas turmas jogadoras do CARF cujo entendimento majoritário ainda que não totalmente pacificado é de que há direito a crédito quando as despesas forem suportadas pelo pleiteante e estejam sujeitos à tributação nesse sentido transcreve-se abaixo entendimento prevalecente da Câmara Superior de Recursos Fiscais que reflete o posicionamento comumente adotado por esta turma a saber então aqui eu ainda tenho um acordão diferente dos que o patrono trouxe o que reforça que enfim esse posicionamento é o que tem prevalecido diante disso por estar comprovado nos autos que as despesas de frete foram marcadas pela empresa sendo efetivamente tributadas a título de piscofins entendo que existe razão a recorrente devendo ser reconhecido o direito a crédito sobre as mesmas nestes termos voto por conhecer o recurso voluntário no mérito dar-lhe provimento é como voto presidente Obrigado doutora Fernanda tem alguma discussão algum esclarecimento tem o Gustavo e depois eu também gostaria de me pronunciar Gustavo por favor tem a palavra seu presidente sim tem a palavra primeiramente queria parabenizar o trabalho do doutor Luiz Henrique está muito bom está esclareceu bastante a questão dos autos e queria só fazer duas ponderações a primeira ponderação é que é respeito até do voto da conselheira relatora no sentido de que eu tenho a impressão de que talvez ela esteja pelo menos textualmente aqui se manifestando tão somente em relação ao frete na aquisição e a meu ver como o doutor Luiz Henrique esclareceu há também a questão do frete na venda se eu tiver errado por favor me corrija porque eu tenho a impressão de que posso ter deixado a passar mas aí que entra aqui o meu ponto eu queria faço questão de ponderar eu já tinha me pronunciado aqui na sessão da reunião do mês passado que eu pessoalmente acho plausível e admissível o crédito como um serviço autônomo e nesse sentido desvinculado da mercadoria não vejo problema em um frete ser admitido também reitero aqui que o fato do GLP estar sujeito a incidência monofásica não exclui dele ele não significa que ele não seja um bem não sujeito ao pagamento da contribuição porque esse pagamento foi antecipado a gente está tratando aqui não de uma desoneração da cadeia mas sim de uma mera técnica de arrecadação e aí faço aqui a minha ressalva ao voto da relatora na parte onde eu vou divergir em relação ao frete na venda porque no meu entendimento penso que a autorização para créditos de piso e porfins na venda ela conforme a redação da 1833 ela fica restrita aos casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo 3º e como o inciso 1 expressamente exclui o GLP da possibilidade de tomada de crédito na revenda que é a situação aqui dos autos eu entendo que esse crédito não deva ser admitido essa é a minha única divergência em relação ao voto da relatora Gustavo eu vou deixar mais claro mas sim para mim os dois freques podem ser creditados para mim não faz diferença mas acho que talvez tenha ficado meio só implícito e não explícito eu vou ajustar sim ficou claro o teu posicionamento em relação aos dois mas parece que textualmente talvez tenha faltado arrematar com outro frete mas era só essa essa bem presidente eu acabei me antecipando aqui sem ser minha vez de votar mas eu queria só levantar essa divergência tá ok então você já está abrindo a divergência em relação ao frete na venda apenas né o frete na aquisição não tem problema bem o o o eu eu gostaria de ressaltar o seguinte apesar da da robusta jurisprudência trazida tanto pela conselheira quanto pelo eminente doutor Luiz Henrique eu acredito que essa questão do frete da aquisição ainda não está pacificada é maioria normalmente as decisões é eu assim é coletei aí tempos atrás para poder também fazer um voto nessa questão da aquisição não que eu acho que os dois posicionamentos quer dizer esse posicionamento de admitir como um item que tem o topo do produto transportado a argumentação é muito forte realmente é muito forte e é isso que eu acho que ainda divide o carro acontece que naquele famoso acordo do STJ não houve pelo menos para mim não houve uma pronúncia clara sobre esse frete na aquisição do insumo o que parece que há na verdade é uma construção da jurisprudência do CARF na Câmara Superior de admitir admitir esse frete na aquisição mas não de forma autônoma na dependência do que está sendo transportado eu assim por exemplo eu tenho alguns acordos o 3302005 812 o 3402006 999 o 3302002785 são nessa linha de entendimento de que eu vou ler um deles aqui mas talvez seja interessante mas o acordo da própria Câmara Superior eu tenho aqui o 9303008 335 que é um exemplo oi oi de quando é Ronaldo agora deixa eu ver é do Jorge é do do conselheiro Jorge não eu eu não estou com a data aqui conselheira o que o relator só se tiver o relator é 9303008 335 talvez talvez alguém consiga pegar obrigada é nesse voto é eu peguei aqui uma partezinha da 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 fundamentação e o relator diz assim a certa altura entendo que deva-se dar os créditos de corretagem aqui no caso a análise era um crédito de corretagem mas aí aproxima do frete sobre compras que é muito apropriado né comissão de compras e frete na compra entendo que deva-se dar os créditos de corretagem tratamento análogo ao dado aos serviços de fretes pagos na aquisição dos insumos da mesma forma que a corretagem os fretes nas aquisições de insumos também não são insumos no processo industrial porém o seu acreditamento é admissível ao integrar o custo dos insumos e o seu crédito apropriado diretamente por meio dos insumos caso este gere direito ao crédito se o insumo dá direito ao crédito os serviços de frete e corretagem ao integrar o custo de aquisição dos insumos também dá direito ao crédito da mesma proporção na sequência ele cita também o parecer normativo número 5 da COSIT foi um parecer que tentou reinterpretar aquela decisão do STJ e formar uma espécie de entendimento padrão da receita então esse parecer normativo número 5 lá no item 160 a linha A ele diz se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido os índices integrantes do seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor base para o cálculo do montante do crédito salvo se houver alguma vedação inclusa eu estou fazendo essas ponderações aqui só para eu sei que a turma tem também seu procedimento do jeito que o CAF também está dividido a turma também está dividida já há algum tempo com bons argumentos de ambos os lados mas eu estou fazendo essa ponderação para dizer que não está pacificada a questão o doutor Luiz Henrique trouxe muitos acordos aqui mas eu tenho a impressão que esses acordos não são unânimes esses acordos são por maioria talvez mas esse é mais ou menos o ponto que eu queria fazer presidente se eu puder só fazer um adendo a primeira questão é que de fato é por maioria e eu tentei deixar isso claro até no meu voto para também não induzir ninguém a erro a maior parte dos acordos são favoráveis mas eles não são unânimes além disso o acórdão que foi citado esse que o senhor trouxe da Câmara Superior ao 008 335 eu acho que ele não é um bom exemplo para a gente trazer aqui por duas questões porque a questão da corretagem a própria turma é bem mais criteriosa do que com a questão do frete nós corretagem a gente só dá em casos bem específicos o frete a gente acostuma ter um tratamento um pouco mais abrangente e além disso esse acórdão especificamente da Câmara Superior foi decidido por voto de qualidade então se a gente vai falar de falta de consenso quando se fala em voto de qualidade é o pior exemplo que a gente tem então assim eu tentei verificar e o acórdão que eu trouxe da Câmara Superior ele foi por maioria o único conselheiro que foi vencido foi o conselheiro Jorge Freire então assim esse é um dos que eu achei dos acórdãos que era mais representativo digamos assim com a composição mais ou menos atual mas claro enfim acho que tem espaço para os dois lados o meu posicionamento é no sentido de dar provimento total se eu tiver a palavra novamente presidente sim é só para reforçar o que a conselheira Fernanda passou o doutor Luiz Henrique trouxe aqui um acordo que para mim foi até bem irrelevante porque ele trata do recurso especial que julgou o acordo que eu tinha aqui para fazer referência ao caso e tanto no recurso voluntário quanto no recurso especial as decisões foram por maioria no recurso especial chegou a ser perdão no recurso voluntário foi por voto de qualidade no recurso especial por maioria mas bem apertado e então eu acho que está claro aqui para o colegiado que nenhuma das duas teses é unânime e aí só reforço aqui o meu posicionamento em relação ao frete na venda que foge a discussão que a gente está aqui travando a minha ressalva com o frete na venda é que a autorização legal para a tomada de crédito para a frete e para qualquer contribuinte ela faz remissão aos incisos 1 e 2 da 1833 artigo 3º e nesses incisos ou melhor no inciso 1 exclui-se expressamente o GLP então é uma particularidade aqui do GLP que confesso não consigo entender a intenção do legislador mas é a realidade que o texto legal traz por isso que eu divirjo da conselheira nesse particular mas em relação a essa matéria mais complexa que é o frete eu acompanho integralmente ok então nós temos uma divergência mais restrita apenas em relação ao frete na venda na venda e tem uma divergência um pouco mais ampla em relação ao frete na venda e na própria aquisição seriam esses posicionamentos vamos então ao voto eu vou anotar aqui porque talvez seja um pouco mais complexa que a promulgação do resultado é então são apenas esses dois itens não é conselheira Fernanda frete na compra e frete na venda apenas esses dois itens então em relação ao frete na aquisição quem acompanha a relatora por favor permaneça como estão ou então vamos voltar eu acho que mais posso tomar presidente tomar chamar o conselheiro Luiz Felipe depois de chamar e depois acho que mais fácil conselheiro Luiz Felipe na frete sobre a compra é a primeira divergência presidente é a a aquisição né frete na aquisição é a frete na aquisição só quero saber quem vai eu eu tenho me posicionado presidente em relação a esse essa restrição mais ampla que o que o senhor mencionou aí em relação ao frete acompanhar o insumo eu vou acompanhar a divergência Luiz Felipe é conselheiro Oswaldo acompanha a relatora conselheiro Gustavo microfone Gustavo no frete na aquisição acompanha a relatora conselheiro Leonardo conselheiro conselheiro Ronaldo vencido voto nessa visão mais restrita agora frente na venda frente na venda conselheiro Luiz Felipe com a divergência conselheiro Oswaldo acompanha a relatora conselheiro Gustavo conduzindo a divergência conselheiro Leonardo conselheiro Ronaldo acompanha a divergência então votou votou aqui cabe voto de qualidade porque é crédito então no frete na compra então é o artigo aqui a gente aplica aquele artigo 19 é não não presidente esse é o caso de crédito aqui é a vota de qualidade dá provimento para o frete de aquisição por maioria e negar provimento para o frete de venda por qualidade ok então acordam os conselheiros da turma dar provimento ao frete na compra por maioria vencidos os julgadores os conselheiros Luiz Felipe e Ronaldo Sousa Dias e negar provimento no frete na venda e por voto de qualidade por voto de qualidade vencido a conselheira relatora o conselheiro Oswaldo e o conselheiro Leonardo e quem que vai ficar com o voto vencedor nessa parte o conselheiro Gustavo fica com o voto redigiu o voto vencedor nessa parte que abriu a divergência nessa parte todos os processos então ficarão com essa com essa proclamação de resultado isso são todos iguais então tá ok então agradeço a presença e a presença do doutor Luiz Henrique e está proclamado esse resultado para todos os processos do 108 ao 122 112 desculpa 108 a 112 muito obrigado então boa tarde para todos boa tarde obrigado agora agora nós teríamos conselheira Fernanda agora vou o 69 Monsanto 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 é da minha própria relatoria então já está na pasta mas tem tem receita rural é o Patrícia Patrícia está aí no apoio sim presidente pode autorizar o ingresso da patrona da empresa Monsanto sim quero a convocação verificada no chat tem alguém com dificuldade de acesso a pasta T não mas eu estou com problema no e-processo mas por causa do enfim do sistema eu vou reiniciar aqui que eu não estou acessando mais não tá ok a minha aqui acho que está funcionando sim eu já acho que o meu processo já está na pasta vamos para o item 69 certo? é no item 69 Gustavo nós essa questão ainda estamos no preâmbulo aqui do processo anterior essa questão de prestar na compra pelo que eu percebi você ainda não discorreu ainda sobre seu posicionamento né assim mais dilatadamente seria importante que é novo na turma e ainda nós estamos apurando um posicionamento que talvez evolua seria interessante talvez no próximo processo fazer uma declaração de voto ou então se expor um pouco mais os outros a gente já conhece bastante bom Vitor bem-vindo doutor Vitor Olá tudo bem pessoal tudo bem Fernanda tudo bom pra você revela igualmente Vitor é um colega da época de comércio internacional não sabia que ele fazia tributário ah é não eu fui mais focado na parte da doaneira até do que no comércio internacional propriamente dito olha que legal bem-vindo obrigado doutor Vitor Lopes seja bem-vindo à turma o senhor falará sustentação oral do processo da Monsanto nós temos um processo e os outros são todos repetitivos então se eu tenho aí 90 os 15 minutos esperar 15 minutos pra sustentação oral antes eu vou ler o relatório aqui do processo me parece que não é um processo muito complexo vamos ver aqui deixa eu ver aqui o meu onde é que ele está super Brás Brás é o da Fernanda só um minutinho que eu estou tentando abrir aqui o meu processo é que Monsanto trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão contida no acordo 06 67 930 8ª turma DRJ Curitiba que considerou improcedente a manifestação de conformidade interposta contra o despacho decisório que havia indeferido o pedido de restituição então pedido de restituição vou ler algumas partes aqui o parecer da alfândega salvador fundamentou o despacho decisório nos seguintes termos através do presente processo a empresa em epígrafo solicita em formulários a restituição do valor de 39 mil reais 383 reais e 65 centavos juntou o processo passou a ser instruído com o seguinte documento tem o pedido de restituição documento de prova dos poderes de representação cópia de DAF e parte da escrituração contábil aqui já faz parte da argumentação jurídica da delegacia ela diz que a empresa teria que demonstrar de forma inequívoca que o recolhimento dos tributos cujo valor foi objeto do pleito não teve seu encargo suportado por terceiros conforme artigo 6 da IN 900 2008 comprovação esta necessária ao direito de restituição é basicamente o fundamento que a delegacia utilizou para negar esse crime então a autoridade então indeferiu o pedido a partir desse parecer e houve a manifestação de inconformidade que faz uma interpretação do artigo 166 do CTN e a interpretação que deve ser dada ao artigo 166 do CTN é de que a transferência do encargo financeiro é aquela relativa aos casos em que há repercussão jurídica ao qual ocorre somente quando o sujeito passivo da obrigação tributária está legalmente autorizado a cobrar de terceiro valor do tributo recolhido e esta interpretação está em consonância com o entendimento do egrégio STJ o qual ao julgar recurso especial versando sobre a possibilidade de restrição de importação o qual tem inegavelmente a mesma natureza que o PIS de importação entendeu que não se aplicaria a regra do artigo 66 nos casos em que há somente repercussão econômica referido entendimento também está pacificado na Câmara Superior de recursos fiscais que por diversas vezes entendeu que o imposto de importação e por analogia tem natureza jurídica semelhante ao PIS de importação não comporta a transferência do respectivo encargo financeiro essa é a fundamentação essencial da manifestação de conformidade mas a decisão de primeira instância continuou negando o pleito porque entendeu que a coordenação da Receita Federal a COSIT examinou o referido artigo em face do imposto de importação e do IPI vinculado exalando para a IC COSIT número 47 do qual merece ser citado por ser pertinente a questão o PIS de importação diferentemente do que pensa o contribuinte é um tributo que em razão de sua natureza comporta a transferência do respectivo encargo financeiro e com esse fundamento continua negando o pleito é um recurso voluntário a recorrente recupera parte dessa argumentação e continua argumentando a favor da impossibilidade da aplicação do artigo 66 mas com certeza o patrão da empresa esclarecerá mais um pouco essa questão doutor vitor o senhor tem a palavra obrigado senhor presidente boa tarde a todos mais uma vez bom são 21 casos que nós temos aqui para julgamento todos se referem a pedidos de restituição de PIS importação e COFINS importação e a origem desses processos se dá em 11 pedidos de retificação de DI então a Monsanto fez importações e o exportador depois de alguns meses informou a empresa olha Monsanto te vendi te exportei os produtos pelo valor errado pelo valor diferente da tabela de preços aqui da lista oficial de preços que eu estou praticando nesse semestre e portanto eu quero te faturar os valores complementares e quero que você me pague a diferença de preço a Monsanto então foram emitidas novas faturas com o valor correto em substituição àquelas faturas erradas e a Monsanto registrou pedidos de retificação das DI's falando olha o valor declarado foi o valor incorreto o valor A o valor correto era o valor B que era um valor maior e portanto eu estou pedindo a retificação das DI's e no momento de pedir a retificação das DI's ela fez o pagamento complementar de tributos não havia IPI porque a alíquota era zero ela pagou pagamentos complementares de imposto de importação PIS e COFINS e para surpresa da empresa os pedidos de retificação das DI's foram indeferidos porque foi alegado pela alfândega responsável que olha as operações são fatos jurídicos perfeitos o valor faturado foi aquele mesmo se o exportador errou no faturamento cabe a ele o bônus desse erro eu vou indeferir o valor das os pedidos de retificação das DI's então indeferiu o pedido de retificação das DI's logo aqueles pagamentos a empresa ficou impossibilitada de remeter ao exterior a diferença de preços então aquela diferença de preços que ela queria pagar para o exportador ficou impossibilitada de remeter e pediu a restituição dos pagamentos complementares de imposto de importação PIS de importação e COFINS de importação os pedidos de restituição do imposto de importação foram deferidos a empresa foi restituída dos pagamentos complementares de imposto de importação mas os pedidos de PIS e COFINS de importação vem sendo indeferidos por essa razão do artigo 166 do CTN de que olha você tinha que ter comprovado que não transferiu aos seus clientes aos terceiros o encargo financeiro relativo a esses tributos nesse ponto que é o mérito aqui da discussão tem alguns pontos importantes a serem notados primeiro ponto os pedidos de retificação foram feitos depois que as mercadorias já haviam sido revendidas e não havia mais estoque daquelas mercadorias no país então quando as mercadorias foram revendidas sequer havia pedido de retificação sequer havia pagamento complementar para poder embutir esse pagamento complementar no preço cobrado do cliente então esse é um ponto importante ponto número dois o PIS COFINS importação a empresa normalmente quando paga o PIS COFINS importação lança esses tributos numa conta de PIS COFINS de crédito de PIS COFINS a recuperar que vai ser compensado no futuro com o PIS COFINS da saída nesse caso como não havia mais estoque dessas mercadorias elas já haviam sido comercializadas os pagamentos complementares foram lançados numa conta chamada outros custos que é a mesma conta onde foi lançado o imposto de importação que é uma conta não recuperável uma conta de resultado que afetou diretamente o lucro da empresa no período em que houve o lançamento então reduziu o lucro da empresa naquele período porque foi um outro custo uma outra despesa não recuperável que a empresa incorreu naquele período isso está demonstrado aí nos autos e a DRJ insistiu de que não a empresa tinha que ter estornado esse lançamento na conta outros custos e mantido esses valores numa conta separada específica de tributos a recuperar porque ainda estava em discussão é um excesso de formalismo na visão da empresa a jurisprudência tanto judicial quanto administrativa em primeiro lugar é no sentido de que aquela regra do 166 do CTN de que você tem que comprovar que não transferiu a terceiros o encargo financeiro do tributo não se aplica ao PIS e a COFINS porque não é um tributo como o ICMS e o IPI em que há o valor do tributo destacado na nota em que há uma relação clara entre os créditos e débitos todos nós conhecemos aqui a sistemática diferenciada de apuração dos créditos de PIS e COFINS por isso a jurisprudência tanto administrativa quanto judicial vai na linha de que a regra do 166 do CTN não se aplica ao PIS e a COFINS mas no caso aqui ainda que se entenda que essa regra deve ser aplicada o fato é que no caso específico não houve transferência aos clientes aos terceiros do encargo financeiro relativo a esses tributos porque conforme demonstrado nos autos através dos documentos contábeis que foram juntados o valor desses pagamentos complementares foi lançado numa conta redutora de resultado da empresa que reduziu diretamente o seu lucro no período em que houve o lançamento então seja porque não se aplica a regra do 166 ou seja porque ainda que se aplique a regra do 166 não houve transferência do encargo financeiro é que a Monsanto pede a restituição desses pagamentos complementares agradeço a atenção e o tempo de todos obrigado doutor Vitor vou direto ao voto então o recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade assim dele com isso o contencioso gira em torno da aplicação do artigo 166 do ctn em relação ao pisco fins importação recolhido indevidamente inexistindo inexistindo controvérsia sobre os fatos que geraram pagamento indevido a autoridade fiscal exige comprovação de que o encargo financeiro relativo ao recolhimento indevido não fora transferido a terceiro sendo este igualmente o entendimento da decisão recorrida mas a contribuinte em seus recursos mantém que o caso não se subsume ao artigo 166 do ctn é por isso que eu entendi a controvérsia delimitada aí razão assiste a recorrente o artigo 166 do ctn lei 5172 66 aplica-se a casos onde a própria natureza do tributo impõe a presença de um contribuinte de fato e suporta o ônus financeiro fiscal restando ao contribuinte de direito o dever de recolher o montante devido sendo os paradigmas clássicos deste gênero de tributos o ICMS e o IPI na doutrina tais tributos são chamados indiretos aqui quando eu digo impõe a presença de contribuinte é impõe no fato gerador é claro que alguma repercussão econômica sempre haverá mas na ocorrência do fato gerador o contribuinte de direito está legitimado para pedir a restituição mas nesses casos precisa da autorização do contribuinte de fato da forma do citado artigo do código já este último não tem legitimidade ativa para repetição do indébito que é o artigo 66 nesses termos do artigo 66 então eu cito o STJ e legitimidade ativa de causa do contribuinte de fato para preitear repetição de indébito decorrente da incidência de IPI sobre descontos incondicionais recolhidos pelo contribuinte de direito porém o artigo 166 não se aplica ao PIS-COFINS importação isso aí não se aplica ao PIS-COFINS importação isso é matéria pacífica o CAF já se pronunciou especificamente em caso de PIS-PASER importação e COFINS importação recolhidos quando no registro da DI posteriormente retificada conforme se verifica no acordo 33 02 006 205 e por unanimidade decidiu na forma abaixo os tributos incidentes na importação por conta própria não comportam transferência do respectivo encargo financeiro o sujeito para vacilo dos tributos não necessita comprovar a secretaria da receita federal que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido destaque-se não subsistir controvérsia quanto à ocorrência de fatos que ensejaram o pagamento indevido mas tão somente a comprovação quanto à assunção do encargo financeiro referente ao PIS e a COFIS recolhida indevidamente previsto no artigo 166 na forma registrada pela autoridade fiscal então dessa forma contribuindo segundo a norma inteira não provando ter assumido o encargo financeiro é aquela fundamentação que eu já li no relatório porém o PIS e COFIS de importação não comportam a transferência do respectivo encargo financeiro da mesma forma que o imposto de importação não o realiza observe-se que a própria Receita Federal do Brasil no caso deste último do imposto de importação já há muito decidira que é o parecer da COSID 47 de 2003 o sujeito passivo do imposto de importação eu cito de novo esse parecer porque esse parecer foi citado pela DRJ para fundamentar não não acolher o pleito mas lá só se falava do imposto de importação mas é justamente esse parecer que a meu ver fundamenta conceder o pleito do contribuinte o acórdão 3001-001-1525 da turma extraordinária do relator Luiz Felipe de Barros Hesch conselheiro que ora ilustra essa turma também votado por unanimidade em 14 de 10 de 2020 alinha-se com o mesmo entendimento então aqui é o do conselheiro eu sei que aqui tinha uma questão específica eu vou ler aqui no não obstante não obstante no caso em análise entendo que a solução do litígio passa a margem da discussão sobre comportarem ou não as contribuições vinculadas à importação a transferência do respectivo encargo visto que a mercadoria não foi efetivamente importada então tinha um detalhe aqui que acabou não gerando tanta discussão mas de qualquer maneira deu a entender nesse acordo que a turma estava nessa linha de admitir o contribuinte de direito ter legitimidade para prequear a restituição entende-se que de modo geral a exigência constante do artigo 166 do CTN não se aplica ao PIS cofis importação quando se trata de importação por conta própria veja que poderia haver uma situação por conta e ordem de terceiro mas aqui é por conta própria porque neste caso não há na operação a presença de um contribuinte de fato que suporte o ônibus financeiro do tributo o que ocorre quando se trata de importação por conta e ordem de terceiro depois o voto por dar provimento ao recurso alguma discussão alguém diverge doutor Luiz Felipe por favor está sem áudio doutor perdão é só uma lenda eu concordo integralmente com o teu voto é uma posição que eu já tenho acho que tem outros processos também que eu julguei em relação a isso só para deixar para esclarecer o que foi que aconteceu naquele caso que o senhor cito é um pouco diferente do caso dos autos aqui naquele caso era uma retificação de TI para reduzir quantidade de mercadoria então não tem como você repassar a terceiro ônibus uma coisa que você não importou porque a retificação ela foi deferida diferente do caso dos autos aqui ela foi deferida mas eu concordo integralmente inclusive nesse voto eu cito outros julgados acho até um da câmara superior não sei que trazem esse mesmo entendimento então já adiantando o presidente eu vou acompanhar o relator eu te agradeço então eu vou até reforçar com esse acordo que você se refere no da câmara superior vou citar aqui também então porque veja só sem querer esticar muito já temos unanimidade mas a quem a contribuinte deveria pedir essa autorização é uma coisa meio complicada exigir o artigo 166 aqui eu acho que foi um entendimento que esse artigo do CTN às vezes suscita mas eu acho que não deve prevalecer nesses casos de importação exceto nesse caso que eu tenho mas nós vamos discutir aqui agora que é o do importação por conta de terceiro muito bem então proclamando o resultado senhor presidente só avisando aqui informando que existe também um parecer cosite 1 de 2017 e esse parecer ele deixar claro no item 20 o seguinte a legitimidade para o leitear em débito passivo de restituição é do adquirente isso porque nos termos da legislação tributária efetivamente o adquirente de mercadoria importada quem arca com os custos da operação e não por outra razão aliás que o direito a creche da contribuição previsto na lei 10.865 quando se trata de importação por conta de ordem de terceiro é concedida a um encomendante e enfim ela vai escorrendo aqui então acho que mais esse parecer que arremata a questão e só provoca aqui os colegas é que parece que nesses precedentes aqui citados de fato não houve importação e aqui enfim não pretendo trazer só os autos mas só queria provocar aqui os colegas que há pagamento indevido o ponto chave é isso seria uma notícia mas há pagamento indevido porque o valor pactuado no fim das contas foi o valor cheio a mercadoria ingressou em território nacional então há pagamento indevido na origem mas eu creio que trazer isso seria invariavelmente uma inovação aqui então só provoco aqui os colegas que na questão de fundo a situação é diferente dos precedentes mencionados mas acompanho o conselheiro relator certo é que o processo de retificação é um processo a parte é um processo a parte ele foi indeferido esse processo de retificação não está aqui mas o entendimento que a delegacia de julgamento utiliza para não conceder o crédito não tem nada a ver com a retificação da DI não com certeza ele admite admite mas invariavelmente seria uma inovação estou só provocando aqui os colegas porque como bem esclareceu o patrono foi surpresa inclusive deles esse indeferimento da DI então sim o fato gerador na extensão do que inicialmente a empresa pensava ter ocorrido ele só não ocorreu formalmente porque materialmente ocorreu o valor de venda foi outro o valor de venda foi o valor cheio mas enfim acompanho o relator mas só gostaria de provocar aí por conta dessa pequena peculiaridade em relação aos precedentes que lá sim de fato o fato gerador os aspectos formais do fato gerador estavam adequados à realidade dos fatos e aqui não está mas ainda assim eu acompanho o conselheiro relator ok um parecer normativo com o ZIT que você se referiu aí qual é? 217? 1 de 2017 1 de 2017 Estão proclamando o resultado Acordam os conselheiros dessa turma dar provimento ao recurso Obrigado doutor Presidente o resultado se aplica aos itens 69 a 89 da pauta Isso o resultado será igual para todos esses itens da pauta 69 a 89 a mesma linha Obrigado doutor Victor Obrigado a todos pessoal Obrigado Boa tarde Doutora Fernanda qual seria o nosso próximo item então agora vamos seguir a última sustentação Presidente aí depois a gente vai ter que antecipar alguma coisa é o item 106 da pauta é um embargo de declaração do Leonardo certo não sei se é de declaração embargo embargo é a titulada é a titulada unidade da Receita Federal novidade nunca vi um desse é a Perã é a Perã basta vou pedir então a Patrícia Patrícia sim presidente pode convocar o patrônio da Aperã Inox presidente sim farei a convocação gostaria de avisar que houve uma troca de patrônio e que vai vai ser apenas um acompanhamento e que vai acompanhar é o Vitor Vitor Lino ah tá é o o Vitor que já estava aqui ou é outro Vitor outro Vitor tá bom Ronaldo oi naquele caso anterior eu acho melhor você tirar aquela parte da citação do meu voto que você fez lá que o caso é de não eu entendi eu vi eu vi na hora mas eu entendi que você fez o seguinte já estava com o entendimento de que não cabia aquele aquela exigência mas olha mas aqui nós fugimos dessa controvérsia e foi por essa linha eu não encontrei outros você disse que tem outros ali eu acho que nesse daí eu cito um outro acho que é do Jorge Almiro eu acho que eu trago do Robson não sei eu não me lembro não mas eu cito um desses processos acho até que a gente julgou um aqui essa aí é da da TE mas eu acho que a gente chegou a julgar um aqui de identificação de TEI não sei se foi sessão passada mas eu não lembro acho que não era tão parecido não parecido igual a esse eu nunca vi o cara negar o pessoal tem atenção eu falei nossa que o usual é é ter a retificação geralmente é pra reduzir a quantidade doutor doutor Thiago Conte o senhor está representando a empresa Aperan no item 106 da pauta processo 13 629 000 525 2005 22 que é um embargo da unidade executora do acórdão e também da empresa o relator é o conselheiro Leonardo que fará a leitura e após o senhor terá o senhor só está acompanhando hoje né só acompanhamento somente acompanhamento ok então o doutor Leonardo tem a palavra só antes presidente o Gustavo levantar a mão não sei se alguma coisa não a mão ficou ficou ele está fazendo fila só na verdade eu ia fazer uma consideração que quando alguém comentou que era incomum a situação do embargo eu ia observar aqui que quem fez quem opôs o embargo foi o Mário Leão quem? o Mário Leão né de Santiago ah sei 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 conheço Carioca muito bem então presidente cumprimentar o doutor Tiago são o embargo de declaração que foram opostos pela unidade pelo delegado da ICBMBH contra uma decisão prolatada por essa turma acordam 3401-01-160 que restou segmentado da seguinte forma eu faço a transcrição o consultor acorda uma decisão eu faço também a transcrição do resultado do julgamento retornando os autos à repartição de origem da execução do julgado foi provatado em 9x4-2015 despacho de encaminhamento tendo em vista a necessidade de refazimento do lançamento a fim de adequada adesão do CAF encaminhado-se ao CFIS para que informe de forma conclusiva os valores que foram mantidos ou exonerados e em função desse ato foi zarada uma informação fiscal de folhas na qual foi lançada a seguinte dúvida nesse acordo das explanações desse sub-item e os análises dos anexos tais restou em contexto dos valores depositados judicialmente relativos aos meses de 4-2001 a 6-2001 foram objeto dos lançamentos consubstanciados no álbum de infração e comento entretanto partindo da premissa equivocada de que tais valores foram declarados no DCTF e portanto não foram objeto da autuação o acordo no caso se emitiu quanto à seguinte questão que é à luz da realidade dos fatos da autuação efetivada nos meses de 4-2001 a 6-2001 seria procedente considerando não ter havido declaração em DCTF e os valores lançados terem sido objeto de depósito judicial em função do mandato de segurança numeral e tal é cortes que a empresa questionou o fato da impugnação e o recurso voluntário do CARP e a omissão a que se refere o item anterior ocasionou apresentação ou posição de embargo de declaração ao presidente desta primeira turma visando conferir maior celeridade do processo elaboramos os anexos tais a tais relativos ao período de abril de 2001 a junho de 2001 que deverão ser analisados a informação fiscal orientou os embargos que haviam sido rejeitados pela presidência nos seguintes termos com essas considerações fortes no tal os embargos e os vícios perdão são manifestamente improcedentes em camisa para dar ciência ao contribuinte posteriormente foi interposto recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte admitindo parcialmente pelo despacho admitido parcialmente pelo despacho de folhas tais contra o acórdão número tal de 2010 integrado pelo acórdão em embargos número tal cujo acórdão restou assim redigido já com a devida retificação provocada pelos embargos acórdão os membros corrigiados por unanimidade de votos não conhecer do recurso quanto a parte levada ao poder judiciário e na parte conhecida por unanimidade de votos deu-se provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do direito da fazenda constituir crédito referente aos períodos de apuração anteriores às 7 de 2000 votaram pelas conclusões os conselheiros Rodrigo Odaci Gilson e quanto aos juros e depósitos judiciais não levantados deveu-se provimento por unanimidade quanto a questão Madeira em pé pelo voto de qualidade negou-se provimento ao recurso os vencidos Rodrigo de Mello Fernando Cleto e Dalton César de Miranda designado o conselheiro Odaci para elaborar o voto vencedor o recurso especial foi provido nos seguintes termos trago aqui a emenda apenas em casos excepcionais com o fito de preservação da liquidez e certeza do crédito posterior da execução maiormente quanto aventada pelo próprio órgão da receita encarregado da execução se provada por uma face de liquidez do decisão pode e deve essa câmara superior prover especial para determinar que a turma recorrida esclareça a dúvida aventada que constam acordam pela unidade de votos dar o improvimento para que a turma recorrida analise o teu desembargo oposto pela unidade local especialmente quanto a item 8 da informação fiscal e é isso que nós vamos fazer hoje então é o relatório presidente prosseguindo do voto pois não então inicialmente cumpre registrar os limites da linha de determinados que se acordam 9303 010174 ou seja analisar o teu desembargo oposto pela unidade local é isso que nós estamos fazendo especialmente quanto a item 8 então item 8 nos meses de 4 de 2001 a 6 de 2001 em que pese a empresa ter apurado os valores de cofins a recolher constatou-se que não houve declaração em DCTF da totalidade dos valores por ela apurados os valores não declarados em DCTF nos meses de 4 de 2001 a 6 de 2001 foram objeto de lançamento no ato de infração em empígrafe e tem de exaltar que o contribuinte de Petro mandado de segurança número tal com o pedido de liminar visando o não recolhimento das contribuições a PIS e a cofins nos termos da 9718 o contribuinte efetua o depósito judiciais de PIS e cofins relativos ao período de 13 de 1999 a 90 de 2002 entretanto ao contrário do que afirmou o auditor fiscal da Receita Federal em termos de verificação fiscal os valores dos débitos de cofins depositados em juízo de 4 de 2001 a 6 de 2001 não foram considerados em DCTF tem sido objeto do lançamento com substanciado no ato de infração o contribuinte alegou o fato acima narrado na impugnação aspas os valores do mês de abril maio e junho de 2001 não foram declarados em DCTF mas integralmente depositados em juízo para comprovar o acima exposto a cópia das guias dos referidos dos depósitos estão em anexo protestando por prazo prejuntado das DCTFs retificadoras o acórdão de prevera instância se pronunciou com relação a esse período de 4 a 6 de 2001 do exame demonstrativo e do próprio alto constata-se que os períodos defendidos que foram interessados não foram de lançamento a própria fiscalização informou as folhas tais que os valores dos débitos depositados no âmbito do mandato de segurança foram confessados vale dizer não autuados deve ser clarecido que o depósito judicial por si só não caracteriza a confissão de dívida 8.4 no recurso voluntário ao cargo normalmente contribuinte alega que em que pese não ter havido declaração em DCTF os valores lançados deste período 4 a 6 de 2001 foram objeto de depósito judicial em função de mandato de segurança então os valores de abril maio e junho não foram declarados para comprová-lo junto à cópia das guias dos depósitos e por fim o acordo de 2010 apenas cita a decisão da DRJ que os períodos nos quais a contribuinte teria efetuado os depósitos em juízo no mandato de segurança não foram objeto de lançamento o acordo nos pronunciou apenas quanto aos juros sobre os depósitos judiciais no mês de novembro de 2002 que foram objeto de lançamento em que pese a empresa ter alegado novamente no recurso voluntário e choro com sobre existência de depósitos judiciais de 4 a 6 de 2001 na análise dos documentos trazidos ao processo constatou-se que os valores lançados no auto de infração não foram declarados no ECTF eu vou para o item eu volto ao voto eu acho mais simples então a questão central sobre a análise de respeito então aos meses de abril de 2001 analisando as informações constantes nos autos verifica-se que tais valores não foram concentrados no ECTF apesar de depositados em juízo não foi reconhecida como comitância em razão das diferenças entre os autos judicial e administrativo o artigo 63 da 9.230 na redação originária aplicado ao caso determina a constituição do crédito quando estiver sob exigibilidade suspensa nos seguintes termos não caberá lançamento de multa de ofício uma constituição de crédito tributário destinada a prevenir decadência ela divulga atributos e contribuições de competência da União com exigibilidade suspensa aplica-se aos casos em que a suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício interposição da ação judicial favorecida com o liminar interrompe exigência de multa de mora desde a constituição da medida judicial verifica-se portanto a necessidade de constituição do crédito que foi feito referido o lançamento se encontra em análise no presente processo conforme a informação fiscal ver efeitos desses esclarecimentos parece-me que o acordo inicialmente proferido tal como integrado aplica-se também aos meses de abril a junho de 2001 que devem ser liquidados em conformidade com o ano decidido portanto tem que ser aplicado o conceito de faturamento que a lei complementar se tem em 91 para a receita para o de venda em mercadorias e serviços de qualquer natureza até 1833 no que tange a afirmação de que a madeira em pé ativa imobilizada a recolhente merece lugar tendo em vista que os documentos apresentados no aditamento de recurso voluntário comprovam a classificação fiscal portanto devem ser excluídas da base de cálculo conforme inciso 4 para o 2º artigo 3º de 9718 e como já demonstrado a declaração de constitucionalidade do alargamento da base do artigo 1º do artigo 3º de 9718 as redes financeiras não são tributadas pela contribuição até a 1833 portanto a partir dessas datas a avaliação cambial é tributada então entre o exposto presidente eu voto por admitir os embargos para acolhê-los sem efeitos infringentes na verdade unicamente para esclarecer que os meses cujos valores foram depositados em juízo eles estão incluídos no presente processo e devem receber a mesma solução anteriormente proferida ou seja no acórdão posso especificar inclusive o dispositivo 3401 01-160 com o voto presidente é um processo que teve um vai e vem aqui processual mas que a decisão ela se refere apenas a esses três meses que estão em disputa referentes a esses depósitos judiciais não sei se alguém tem o patrão tem algum esclarecimento a fazer algum complemento mas basicamente é isso com o voto presidente muito bem doutor Leonardo muito bem esclarecido tem algum questionamento alguma divergência então acordam os membros desta turma por unanimidade acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes ok muito obrigado doutor Thiago muito obrigado boa tarde boa tarde processo que no final a solução é simples mas para chegar nela para entender rapaz é não é fácil percorrer esse labirinto mas eu acho que ficou claro sim ficou aqui nós tínhamos um problema de eu acho que a dúvida é justamente saber se isso já estava lançado se não estava se havia concomitância ou não então vamos o que que nós temos agora vamos fazer um intervalozinho aqui de três minutos bora a gente vai a gente vai avançar então para o dia 23 é isso você tirou 30 segundos presidente eu era 3 e 30 agora é 3 só 5 minutos 5 minutos vamos fazer 5 minutos de intervalo e aí eu vou fazer 5 minutos